E hoje em dia, quem é que não quer economizar, hein? Principalmente se tratando de gêneros alimentícios, porque a gente consome todos os dias, compra muito e tem que economizar. Ó, quer ser cliente preferencial açaí, é só passar em uma das lojas, não é, Marilda? Com certeza. E olha só, são várias lojas que vocês têm, né? São várias lojas. Onde é que tem? São Miguel, Guarulhos, Casa Verde, Santo Amaro. Olha só, e essa loja aqui é da Vila Carrão, que nós estamos gravando. Tem um preço excelente, pessoal que tem comércio, pessoal que tem lanchonete, tem cantina. Aqui faz negócio bom sim, quer ver? Aqui, ó, a gente vai mostrar aí pra você farinha de trigo só, um pacote com 5 quilos, quanto, Marilda? R$3,59. Ó, R$3,59, vocês abrem diariamente, né? De segunda a sexta, qual o horário de vocês? De segunda a sexta, não, de segunda a sábado, das 8h às 21h. Maravilha, agora vamos passar o preço do óleo de soja primor, uma lata com 18 litros, R$23,50. Agora, os domingos vocês funcionam também? Isso, das 8h às 16h. Maravilha aí pra você, gente, é vir aqui em um açaí, porque aqui você economiza, tem a parte de hot fruit, você que faz salgadinho pra fora, você que tem cantina, você que tem padaria, você que tem lanchonete, vem pra cá porque você economiza. Ó, café jaraguá, pacote com 500 gramas, quanto, ó? R$1,48. É barato demais, mas tem mais promoção ainda, a gente vai falar de açúcar agora, viu? Tem açúcar guarani também, que tá com preço bom demais, é um fardo com 10 pacotes, de um quilo cada um, saindo quanto, ó? R$5,50, somente. Somente, agora fala o endereço daqui, Marilda. É Rua Manilha, 42. Aham, aqui na Vila Carrão, né, o telefone de vocês correm. Na Vila Carrão, telefone 6190-6000. É açai, vem correndo. Vem. Obrigado. Obrigado.